Boa noite. A preocupação com o meio ambiente há muito deixou de ser assunto apenas de ambientalistas. O cuidado com o planeta ultrapassou a fronteira das ciências e se projetou para o dia a dia, afetando a economia, a política e os costumes. O desafio do século é equilibrar a cobrança por progresso e desenvolvimento com a necessidade de preservar e cuidar do mundo onde viverão as próximas gerações. No Brasil, esse equilíbrio nem sempre acontece. A batalha entre o lucro e a sustentabilidade tende a pender quase sempre para um lado. Cada vez mais os interesses econômicos de grandes corporações estão se sobrepondo ao bem-estar das pessoas, das cidades e da natureza. Em Pernambuco, os exemplos são inúmeros. Como o nosso país e o nosso Estado têm trabalhado nessa questão e atuado na prevenção, fiscalização e punição aos crimes ambientais e qual seria o papel do cidadão nessa disputa, é o que vamos discutir agora no Opinião Pernambuco. Para o debate de hoje, nós convidamos Lisânia Rocha Pedrosa, que é analista ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, IBAMA. Também está conosco Eitor Scalambrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do movimento ecossocialista de Pernambuco. E completa nossa conversa, Belize Câmara, que é promotora de Meio Ambiente de Olinda. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no arrobaopiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu acredito que quando a gente fala de meio ambiente, de proteção e do trabalho do serviço do setor público, na fiscalização, na punição, muita gente acha que meio ambiente é só a fauna, a flora, a poluição do rio. Eu queria saber, assim, nos grandes centros modernos de hoje, o que é enquadrado como crime ao meio ambiente? Um crime ao ordenamento urbano é crime ao meio ambiente? O que é hoje que se entende como crime ao meio ambiente? Vamos começar? Boa noite. Dentro do espaço urbano, de uma cidade, a questão das margens de rios, por exemplo, ela tem a mesma, pela lei, ela tem o mesmo entendimento que seria em uma área rural. Então, as áreas de preservação permanente dos rios, no espaço urbano, ela tem a mesma proteção que você tem nos rios da área rural. Isso é o que o Código Florestal, a lei, o novo Código Florestal e o antigo também preconiza. Uma outra questão que você colocou aí, com relação à poluição das águas, por exemplo, que a gente tem nas áreas urbanas e nas áreas rurais, em menor escala. Mas, é um crime ambiental, é poluir, lançar efluentes, sem tratamento, independente de você estar lançando na área urbana ou na área rural, você está... É, é crime e é uma conduta lesiva ao meio ambiente da mesma forma. Belize, hoje a questão do ordenamento urbano, a questão do patrimônio cultural, também está incluso na preservação do meio ambiente? Hoje é uma questão praticamente unânime na doutrina e no entendimento dos tribunais, que o meio ambiente tem uma conotação global, que a gente chama holística, ele deve ser visto como um todo. Então, dentro da concepção do que vem a ser meio ambiente, a gente pode enquadrar o meio ambiente natural e também o meio ambiente artificial ou construído pelo homem. Os bens culturais também integram o meio ambiente. Então, muita gente, quando a gente diz que trabalha com meio ambiente, muita gente, às vezes, pensa que a gente só trabalha com vegetação, recursos hídricos, florestas. Mas o meio ambiente é tudo que nos cerca e condiciona a nossa existência, a nossa vida em sociedade. Tudo que pode afetar essa existência pode ser enquadrado no conceito do meio ambiente. Então, daí um conceito bem amplo. Então, crimes ambientais, eles tutelam todos esses valores e direitos fundamentais. Professor, a proteção ao meio ambiente é uma questão constitucional. Nossa Constituição diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e, essencial, a sadia e a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nosso poder público tem agido de forma a garantir que se cumpra essa lei constitucional? Bem, ao meu ver, né, obviamente, há uma muita flexibilização aí, né, como você disse na sua introdução, tudo, né, o poder econômico, né, acaba prevalecendo em certas decisões. Então, apesar de termos uma legislação, realmente uma legislação importante, nova no país, nós temos sido, a violação a essas leis tem sido constante. E, ao meu ver, quem mais viola o meio ambiente, ou seja, as agressões ambientais, é o próprio Estado, a nível federal, estadual e municipal. As grandes obras, né, realizadas em nome de um desenvolvimento, né, que às vezes se confunde, e muito, a questão do desenvolvimento com a questão de crescimento econômico. Há uma mistura desses dois termos que são completamente separados, né. O desenvolvimento é muito mais amplo, né, melhorar a qualidade de vida na escola, o lazer, a saúde, ter trabalho, gerar renda. Muito diferente do que um mero crescimento, né, que está mais voltado à questão econômica, né, que é geralmente medido pelo produto interno bruto de um país, de um Estado, né, até de um município. Então, há muita confusão na questão quando a gente fala progresso, desenvolvimento, né, e a questão econômica. Então, ao meu ver, lamentavelmente, né, a questão do poder econômico, ele tem passado por cima, né, de certas questões que são fundamentais. Você mesmo disse no início, né, da importância que hoje tem o meio ambiente. Não é só a questão dos ambientalistas ou não. O meio ambiente, hoje, garantir, é a vida. Quando a gente fala hoje, defende o meio ambiente, a gente está defendendo a vida no nosso planeta. Porque nós estamos, a cada vez mais, tendo a consciência de que o homem só ele não sobrevive no planeta. A fauna, a flora, tudo que nos rodeia pode sobreviver sem o homem. Então, nós precisamos, nós estamos integrados nesse sistema. Mas, lamentavelmente, apesar de termos leis modernas, ainda se passa por... E a gente vive, até em certos momentos, um Estado fora da lei. Lisânia, qual o papel do IBAMA na defesa do meio ambiente em âmbito estadual? Veja, o IBAMA, ele é o órgão que executa a política federal, a política da União. Na verdade, a forma como a legislação se organiza hoje, existem os três entes da federação, eles têm seu papel na defesa do meio ambiente e na autorização de uso, no controle, não só do uso, mas no controle das situações que podem levar a uma degradação. Então, não é só o IBAMA o responsável. Então, nós temos na esfera da União o IBAMA, que atua como órgão federal. Na esfera estadual, o órgão estadual. E na esfera municipal, os órgãos municipais. Os três juntos, que são integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, eles trabalham todos em tese com um objetivo único e abarcado pelas mesmas leis. Então, o que é que o IBAMA faz no Estado de Pernambuco? As obras, a parte de licenciamento, por exemplo, as obras que têm a competência de licenciamento da União, que são obras grandes, entre dois Estados, obras que trabalham na plataforma continental. Então, essas obras que são licenciadas pelo IBAMA, o IBAMA atua no controle, na cobrança dos condicionantes das licenças, no processo de licenciamento, no caso de licenciamento. No caso de fiscalização, o trabalho de, por exemplo, de controle de piracema, de controle da época da desovação dos peixes, da pesca. O IBAMA trabalha na fiscalização específica nesse período. Então, eu estou entendendo que o IBAMA atua bem no que a gente falou, não só na questão da fauna, da flora, mas também do ordenamento urbano. Exato. Agora, o que é bom lembrar e deixar assim bem claro é que o IBAMA, ele tem, a competência do IBAMA é no que se refere à União. Então, por exemplo, uma obra dentro da cidade de Recife não vai ser o IBAMA que vai licenciar. É o órgão da Prefeitura. Secretaria do Município, digamos. Uma obra que esteja dentro do Estado de Pernambuco, quem vai controlar, quem vai fazer a licença, exigir os condicionantes, fiscalizar, fazer cumprir, é o Estado. Entendo. Cada um no seu espaço. Belize, o Ministério Público, que é a voz do cidadão, como é que ele atua na questão do meio ambiente? Bom, quando alguém, ou o Poder Público, ou uma pessoa física, provoca danos ambientais, surgem automaticamente três espécies de responsabilidade. A administrativa, que é exercida pelos órgãos administrativos, IBAMA, CPRH, pelas secretarias dos municípios, que têm poder de autuar danos ambientais. A responsabilidade civil, que é você recompor o status quo que havia antes, você correr atrás da recomposição do dano ambiental, ou seja, da recuperação. E a responsabilidade criminal, que eu acredito que é justamente o tópico desse programa. Então, a responsabilidade criminal é apenas uma das espécies de responsabilidade que advém quando uma pessoa, ou empresa, ou o próprio Poder Público, infringe a lei e provoca danos ambientais. Então, quando ocorre o dano ambiental, o crime pode ser noticiado, tanto a uma delegacia do meio ambiente, como ao Ministério Público, como ao próprio Judiciário, e aos órgãos também administrativos. E todos eles vão exercer a parte que lhe toca na apuração dessa responsabilidade. O Ministério Público exerce as responsabilidades civil e criminal. A administrativa fica com os próprios órgãos. A gente apenas fica fiscalizando se eles estão exercendo a deles. E a civil, a promotoria que eu atuo, que é do meio ambiente, vai atrás de ou evitar o dano ou recuperar o que foi, o prejuízo que foi causado. E a criminal, evidentemente, vai atrás da punição, né? Geralmente, a conduta já ocorreu, é mais uma atitude repressiva. Da punição do agente causador do dano ambiental. Então, quando chega essa notícia, da minha promotoria, eu não atuo na parte criminal, mas eu remeto todo o material para o promotor com atribuição criminal. E vou atrás de evitar o dano ambiental ou recuperá-lo e evitar que outras vezes ele aconteça, enfim, uma atividade também preventiva. Professor Heitor, sustentabilidade e desenvolvimento são necessariamente palavras inimigas? Sem dúvida alguma. A gente tem que, quando eu defino o desenvolvimento, a gente define dentro de um contexto. E o contexto que é definido o desenvolvimento é dentro de uma sociedade que é a nossa, que é consumista, que é capitalista e que é industrial. Então, dentro desse contexto onde se define a sustentabilidade, é antagônico. Porque a origem, a gênese da sustentabilidade, dessa palavra, ela vem das ciências da vida, da biologia, onde os vários organismos, os ecossistemas, eles se interagem entre si, eles se cooperam entre si, não há uma competição entre eles. Então, se você for pegar a gênese, que é nas ciências da vida, nas ciências biológicas, a palavra sustentabilidade, e juntar com o desenvolvimento definido dentro da nossa sociedade, é completamente antagônico. não é? E há, então, falar em desenvolvimento sustentável dentro da nossa sociedade, é completamente, você, por exemplo, é antropocêntrico, porque dentro da nossa sociedade, o homem é o centro, não é? Se define assim. Ela é, também, do aspecto também que a gente pode dizer, que é, o antagonismo vem que, na sociedade que nós vivemos, nós competimos, não há uma colaboração, não é? Existem aspectos, então, completamente contraditórios. Então, é uma palavra, sempre quando se fala do desenvolvimento sustentável, não deveria ser, mas do jeito que a gente tem desenvolvimento hoje, é isso que eu entendo o que o senhor está dizendo, ele acaba sendo antagônico da sustentabilidade. E a sustentabilidade, de certa forma, ela está muito ligada mais aos aspectos econômicos, não é? Você vê que é uma palavra da moda, um certo modismo e tudo é sustentável, não é? Então, no caso das empresas, a sustentabilidade tem a ver com o rendimento, com o lucro final da empresa, então, a empresa é sustentável, não é? Então, acaba se utilizando, banalizando uma palavra que se a gente for ver a origem dela, é completamente atagônica. na sociedade atual, falar em desenvolvimento sustentável é um erro e são coisas antagônicas, que nós não deveríamos utilizar isso daí. Eu vou pedir um minutinho a vocês para a gente fazer o intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando seu comentário, sua pergunta para o e-mail opiniãope arrobaofpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no arrobaopiniãope e no Facebook. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre crimes ambientais. Para o programa, convidamos Lisânia Rocha Pedrosa, que é analista ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Também está conosco Heitor Scalambrini, professor da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do movimento ecossocialista do Estado. E completa nossa conversa a Belize Câmara, que é promotora do Meio Ambiente de Olinda. Belize, como é que funciona hoje a estrutura judiciária que é responsável por julgar os crimes ambientais? Existem várias suficientes? Como é que é feita essa distribuição? Existem várias especializadas? Como é que funciona hoje essa estrutura? A lei de crimes ambientais, a depender da pena, o processo vai ou para um juizado especial criminal ou para uma vara da justiça comum. Então, a depender da pena, há essa divisão da competência. Porque no juizado especial criminal, as penas são mais brandas. Então, geralmente, cabem penas alternativas, penas realmente mais brandas. E as penas mais graves, os crimes ambientais mais graves, vão para as varas criminais por distribuição. Nós não temos varas especializadas em crimes ambientais. Elas vão para varas e são julgadas com todos os outros processos criminais. Nós, no Recife, em Pernambuco, alguns poucos estados já têm, mas ainda é muito pouco. Vara privativa de crimes ambientais, não. Geralmente, elas vão para varas criminais por distribuição. que julgam várias espécies de crimes, entre os quais os crimes ambientais. E a gente, por não ter essa especialidade de uma vara especialista nisso, juízes especialistas nisso, a gente tem algum prejuízo por conta disso? Bom, a especialização do trabalho sempre é bem-vinda, sempre acarreta uma maior eficiência, uma maior rapidez da prestação jurisdicional. Sem dúvida, quando você não tem uma especialização da matéria, o trabalho é mais complexo. Mas é complicado, porque nós temos crimes de diversas espécies, nós temos crimes contra a vida, nós temos crimes contra a administração pública, nós temos crimes contra a criança e adolescente, nós temos crimes contra o meio ambiente. Então, são vários bens jurídicos que podem ser ofendidos e que incidem a tutela penal. Então, é difícil você ter uma estrutura para cada tipo de crime, já que o ordenamento jurídico penal é bem vasto em relação à existência dos bens jurídicos que são protegidos por normas penais. Agora, uma coisa que é importante colocar, isso que você está colocando é dentro da esfera jurídica. Dentro da esfera administrativa, quando o órgão ambiental ele identifica um dano e faz, e atua, autua o responsável por aquele dano, existe um processo administrativo onde se cobra a recuperação do dano além da questão criminal. Então, a questão criminal dentro do processo administrativo da fiscalização, ela vai, ela é notificada, a queixa crime vai para o Ministério Público, mas na esfera administrativa existe um processo onde existe uma multa e onde mesmo que o que o responsável pague a multa, ele tem que recuperar o dano. E dentro do processo administrativo exige-se que se traga um programa, um projeto, um plano de recuperação do dano de acordo com o dano que foi colocado. Então, assim, além dessa questão criminal que você coloca, existe dentro da esfera administrativa também uma busca por se recuperar, se trazer a situação que foi criada para o que era antes. Entendi. O professor quer falar? O que sempre me deixa um pouco até indignado em relação a crimes ambientais é a questão da compensação, que muitas vezes, ou você tentar reverter aquele processo, tem muitas coisas que acontecem com a natureza que são irreversíveis. Você não consegue restituir originalmente, por exemplo, a destruição de um mangue. Você não consegue replantar um mangue, fazer... Então, eu acho que a destruição da natureza, ela deveria ter leis muito mais fortes para tentar evitar que se chegue a uma situação dessa. A gente vê o caso, eu sempre cito aí, o caso daquela região do complexo industrial portuário de Suape, onde houve um grande desmatamento, resquícios de Mata Atlântica, um pouquinho de restinga que tenha, a questão de mangues, que é o berçário, é o berçário dos frutos do mar, dos peixes, e você é algo que se faz e não tem mais como compensar, a compensação é financeira, enfim, então, essa coisa do meio ambiente, eu sempre fico um pouco indignado quanto eu vou pagar. ser tratado de forma eu acho que hoje, como a questão do meio ambiente é uma questão, como eu disse inicialmente, que envolve a vida, a própria vida no planeta, porque todas as indicações que estão sendo a cada dia mais cientificamente provado, que está havendo uma certa degradação no nosso planeta através das mudanças no clima, pelo aquecimento global, que tem trazido uma certa irreversibilidade em certos processos, certos fenômenos naturais, como a chuva, terremotos, maremotos, vulcões, sempre existiram na humanidade, acontece que com as mudanças que estão ocorrendo no clima, tanto a magnitude desses fenômenos quanto a frequência que eles estão ocorrendo, como chuvas, tempestades e secas prolongadas, você está trazendo um certo nível que não tem volta, então, quando a gente fala em meio ambiente e proteção, a gente está falando na própria vida do nosso planeta, e isso tem sido indicado, por exemplo, pelos diversos relatórios do painel intergovernamental e de mudanças climáticas, que lá está muito claro que somos nós, os habitantes desse planeta, que estamos levando a uma situação que pode chegar até uma irreversibilidade e que nós, como nos conhecemos como seres humanos, não seremos mais iguais, e desses 7 bilhões e 200 que habitam o planeta, vai ter uma redução muito grande da população, a continuidade desse modo de vida que nós levamos, desse modo de consumismo, o modo de produção, o uso de combustíveis de origem fóssil, como o petróleo, seus derivados, o carvão mineral, o gás natural, que emitem esses gás, enfim, então, é algo que deve ser tratado como a manutenção da vida no planeta, é a questão. O professor falou em irresponsabilidade do poder público e o poder público como principal agente dos crimes ambientais, vamos dizer assim. Eu estava lendo que a lei de crimes ambientais determina que o poder público pode e deve ser responsabilizado penalmente no caso de não agir como deveria para evitar, minimizar ou cessar uma situação de dano ao meio ambiente. Eu queria saber a opinião de vocês, o que dizer dos nossos entes públicos em casos como o projeto Novo Recife, como o projeto de SUAP, como a Via Mangue, isso acontece realmente? O complexo viário do arco metropolitano. Essa penalidade que o poder público pode sofrer, ela acontece realmente no Brasil? Belize, como é que você avalia isso? As infrações ambientais com certeza acontecem, agora a busca pela punição é bem difícil hoje em dia. O poder público é o maior poluidor quando a gente fala causador de danos ambientais, Lato Senso. Ele é um dos maiores infratores ambientais. Você vê aí a quantidade de obras públicas feitas de maneira irresponsável, sem estudos de impacto ambiental, sem estudos de impacto de vizinhança, com licenciamento defeituoso. E às vezes para, em tese, favorecer empresas por conta da gente ter financiamento privado das campanhas. Então, assim, eu noto um direcionamento porque querem atropelar a legislação ambiental, querem reduzir as exigências e para as obras saírem rápido enquanto o gestor está naquele mandato. Afinal, ele quer inaugurar a obra, ele quer ser o pai da criança. Todos querem. e obras grandes, a população parece que enche os olhos, às vezes, são desnecessárias, são causadores de maiores danos ambientais, mas à vista da população, o gestor está fazendo algo monumental, grandes obras, complexas. E essas obras, muitas vezes, atropelam de forma contundente a legislação ambiental. O que acontece é que existe uma legislação. Existe uma legislação, existem os órgãos e existem os técnicos que se colocam. Agora, essa questão que você colocou, ela passa acima de legislação, de técnicos. Por quê? Primeiro, as obras. As obras são colocadas, inclusive, a própria população, ela demanda isso. A legislação existe. O certo é cumprir tudo o que está ali. Em tese, né? Falando mais da realidade não e crua. E não é isso. E, se você for buscar dentro dos órgãos ambientais a postura dos técnicos, é essa a postura dos técnicos. Muitas vezes, os técnicos são corretíssimos, querem aplicar a legislação ambiental de forma rígida, correta. Rígida não, mas o que deve ser. Só que, às vezes, tem um chefe, um superintendente que é nomeado politicamente. Isso eu vejo. Agora, a gente tem que deixar claro que essas questões, elas passam por uma esfera onde não é a legislação que é fraca. Não, a gente não está Não é a falta de conhecimento. Com certeza, com certeza. E não é a falta de responsabilidade dos órgãos públicos, dos órgãos que são, que são, que têm como missão buscar a qualidade ambiental e preservar para a estrutura de relação. Não é. A questão é maior que essa. Mas, muitas vezes, eu queria... Como é que a gente vai resolver isso? A gente só tem um minuto porque a gente vai ter que chamar o horário Eu me deparo com a inércia dos órgãos administrativos. Eles têm poder de polícia administrativa e não exercem esse poder de polícia administrativa. Autuam, fazem autuação e mandam para o Ministério Público. Professor, eu queria falar, professor. É, rapidamente isso, né? Quando a gente critica, eu pessoalmente, quando eu critico o órgão público, eu não estou criticando os seus técnicos, né? Eu estou criticando as prioridades até que se dão para esse órgão do ponto de vista do desmatelamento, muitas vezes, do próprio IBAMA, a insuficiência. A insuficiência de técnico, de meios, de condições para eles exercerem a missão daquele órgão. Então, não é exatamente uma crítica à órgão. Então, não podemos confundir, né? Por trás aí, nas manipulações aí, talvez seja, maquiavelicamente falando, né? Algo para, vamos desmontar esse órgão, vamos tirar certos poderes que ele tem. Então, acontece muito isso. Então, eu não tenho a menor dúvida em dizer que nós, muitas vezes, vivemos fora da lei. Apesar de ter uma celejação, ela não é cumprida. Eu vou pedir mais um minuto a vocês. Infelizmente, a gente tem que fazer o intervalo. A gente vai ouvir agora o horário político. A gente volta daqui a dez minutos. Não saia daí que a gente vai continuar discutindo sobre crimes ambientais. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje, conversamos sobre crimes ambientais. Eu gostaria de deixar registrado que a pauta do dia de hoje foi pensada após ouvirmos o apelo de Josué Valdemar, e ele mora próximo à Lagoa da Boa Ideia, no bairro de São Martim. Josué procurou a gente para denunciar a ocupação desordenada e a degradação ambiental que o despejo de dejetos e esgotos estão sendo feitos direto na lagoa. Segundo ele, os animais que vivem nos arredores estão sendo extintos. Ele também disse que ele já chamou o Ibama, enfim, já entrou em contato e que nada foi feito ainda. Ele é vice-presidente do movimento dos amigos da Lagoa da Boa Ideia e pede providências. Vocês têm conhecimento? Desse problema na Lagoa da Boa Ideia? É possível que ele tenha feito alguma denúncia na Linha Verde ou até por documento que encaminhou lá ou ter ido pessoalmente. Só que esse tipo de denúncia que ele colocou, hoje, ela é encaminhada para o Estado, porque não é competência do Ibama atuar dentro da... Então, quem ele deve procurar? O CPRH? Então, ele deve procurar o CPRH ou a Prefeitura. Eles é quem, hoje, tem a competência para atuar nessa situação. Ok. Vamos voltar... E todas as denúncias que chegam, tanto pela Linha Verde, que é o telefone que é disponibilizado, como pela... pela própria população que manda... Qual é o telefone da Linha Verde? Ah, eu não sei de qual. Eu posso... Mas o site do Ibama é fácil? www.ibama.gov.br Então, lá deve ter todas as informações. Tem, tem. E é possível você fazer... Quem quiser denunciar... Fazer uma denúncia online. Então, todas essas denúncias, elas são verificadas e caso não seja da competência do Ibama, ela é encaminhada para o órgão competente. Existe um sistema onde todas elas são registradas e existe uma parceria, um convênio do órgão estadual da CPRH com o Ibama para quem atende... para realimentar esse sistema quando atende e dar uma resposta para o cidadão. Certo. Mas se ele não receber, ele pode procurar o CPRH para saber o que está acontecendo. A gente está falando aqui de uma denúncia de um cidadão. Vamos falar um pouquinho do nosso papel no problema que a gente vive hoje de degradação, de, enfim, construções desordenadas. Como é que você encara a nossa responsabilidade, Heitor, nisso que a gente tem visto hoje, principalmente aqui no Recife, que é o lugar onde a gente mora, que é o lugar onde a gente vê as coisas acontecendo? Bem, ao meu ver, é cada vez mais a participação da população, a participação de um indivíduo nos problemas, que eu não diria só da questão ambiental, mas da nossa vida, de políticas que são implementadas, que vai de encontro, a necessidade, o desejo das pessoas, enfim, uma participação maior. A gente está vendo uma grande crise na questão da representatividade no país. Hoje, o que nós fazemos? Nós elegemos os nossos representantes que vão lá e nos representam depois de dois anos ou quatro anos votamos a eleger e esse sistema está em crise. A política hoje brasileira, ela está com um discreto muito grande junto à população. Então, a cada vez mais, a gente vê a necessidade da nossa participação, mudar a questão da representação por uma participação nos problemas que nos afetam, não só naqueles problemas individuais, mas nos problemas coletivos que afetam o seu bairro, a sua cidade. Então, isso está acontecendo no nosso país, felizmente, eu acho que é um processo onde a questão da educação é muito importante, por isso que a gente vê, parece que a solução do problema disso daí, sempre passa pela educação nos seus diferentes níveis e isso vai levando as pessoas a cada vez mais irem para as ruas, ou seja, se expressarem coletivamente, participarem das associações, de sindicatos, de grupos organizados, é o que a gente chama da sociedade civil, organizando e pressionando o poder público para que a gente tenha um Brasil melhor, que nós temos todas as condições e de ter um país que é privilegiado do ponto de vista da biodiversidade, não temos terremotos, não temos uma série de coisas, de sofrimentos, vamos dizer assim, que a própria natureza traz para outros habitantes em outras regiões, enfim, então, a participação hoje, eu acredito que seja a palavra de ordem e é um processo de aprendizado, nós vamos bater a cabeça, nós vamos errar, mas é um processo de gerações aí e tal que acho que só assim nós vamos construir um Brasil que todos nós desejamos. Como é que você entende essa questão, Belice? Porque o que eu vejo hoje é que todo mundo fala de aquecimento global, fala dos danos à natureza, mas ninguém quer deixar o carro em casa. Você acha que a gente está realmente pronto para entender a relevância dessa questão, para concordar com aplicações de leis mais severas e também cumpri-las no nosso dia a dia? Só pegando um gancho aí no que o professor Heitor falou, muita gente acha que depois de que votou já cumpriu o seu papel de cidadão. Então se você perguntar hoje quem já foi em audiência pública para discutir algum problema da cidade, você vai ver uma carência dessa participação e as pessoas precisam ser mais estimuladas a isso. E na questão ambiental é muito difícil ver por parte das pessoas essa abdicar de fazer um esforço separar o lixo em casa pouquíssimas pessoas fazem porque tem que haver na verdade a criação de um hábito para isso tem que haver leis que imponham essa obrigação porque parece que quando não existem leis mesmo os cidadãos bem intencionados vão sempre adiando aquela obrigação um dia eu vou separar meu lixo um dia eu vou deixar o carro em casa eu vou procurar me locomover para outros meios vou procurar produzir menos poluição tem um testezinho engraçado que eu fiz uma vez que a gente responde umas perguntas e no final diz quantos planetas terras você precisa para viver então assim é incrível que mesmo pessoas com hábitos saudáveis em relação ao meio ambiente sempre precisam de dois três planetinhas terras para viver porque realmente o próprio homem a presença dele individualmente já causa por si só danos ambientais então a gente tem que minimizar esses danos atenuar em relação à proteção das futuras gerações e é muito difícil abdicar desse comodismo que a gente vê no dia a dia é sempre mais fácil deixar a luz acesa todo mundo faz às vezes ninguém pensa deixar o ar-condicionado lá ligado usar o carro indiscriminadamente não separar o lixo todas essas condutas usar papel rasgar não aproveitar o rascunho então são condutas pequenas mas que somadas causam grandes prejuízos eu queria dar só uma informação que eu achei muito interessante recentemente a prefeitura aprovou três leis ambientais aqui no Recife que eu acho bem importante que foi a lei do telhado verde a lei das escolas com educação ambiental que é o que a gente estava falando que é muito importante e a determinação de área verde entre calçadas e muros em prédios próximos a parques e praças agora eu acho engraçado que por exemplo o lixo que foi produzido no carnaval a prefeitura do Recife só reciclou dois e meio por cento então assim na minha visão acho que a gente anda engolindo um boi e se engasgando com um mosquito é meio que ao mesmo tempo corta aquelas árvores bonitas ali da caxangar pra uma obra enfim há muita contradição há muita contradição entre o fazer e o dizer outro exemplo que eu queria dar que eu também fiquei bem impressionada foi que hoje aconteceu na Assembleia Legislativa de Pernambuco uma discussão uma audiência sobre a questão do arco metropolitano e o presidente da Assembleia o deputado Guilherme Schoa disse que se existisse CPRH no momento em que Deus criou o mundo a terra não teria sido feita em sete dias e aí eu pergunto a quem interessa essa lógica do desenvolvimento a base do trator? Heitor quer responder? quero, quero claro porque eu estive lá e realmente tem mentalidades e pessoas que lamentavelmente não mudaram de século hoje estamos no século XXI os problemas que são apresentados para a nossa sociedade são problemas muito diferentes dos problemas que tinham a sociedade anterior hoje que está em jogo é a própria vida no planeta sem dúvida alguma é isso que nós temos que conscientizar nós estamos com uma situação hoje de tal envergadura que são as mudanças no clima que não há ninguém que conteste essa questão que é o homem o causador principal dessas mudanças então é uma situação nós estamos na beira do precipício nós não podemos eu não acredito que o ser humano nós somos inteligentes diferimos dos animais tal nós vamos nos autossuicidar não é numa situação então mas lamentavelmente parece que nós só mudamos de conduta como foi dito aqui não é sobre uma pressão muito grande e é isso que está acontecendo então pessoas como o que ocupa um cargo da maior importância né seria o terceiro homem no poder do estado aqui não é o governador o vice-governador e o presidente da assembleia legislativa ele verbalizar uma situação dessa uma pessoa que está fora do seu tempo não é porque os problemas que nós temos hoje eu insisto são problemas de natureza diferente e as soluções para esses problemas tem que ser diferentes das soluções o problema hoje é global um problema que passa pelo dia a dia como foi dito aqui mas é um problema de todos nós que vivemos no planeta terra então dizer que não é necessário a fiscalização o controle a supervisão a proteção que isso atrapalha que isso atrapalha a natureza é lamentável é vergonhoso para o nosso estado ter uma pessoa o terceiro homem na hierarquia de poder aqui do estado falar algo algo dessa natureza triste lamentável é uma coisa que eu acho que é importante colocar nesse nesse contexto aí é que não se não se busca se quer o benefício mas não se quer não se quer fazer uma contrapartida uma contrapartida contrapartida nenhuma porque o fato de existir exigências que eu acredito que é por isso que estava a discussão toda o CPRH está fazendo várias exigências certamente não é o IBAMA que está fazendo o licenciamento desse empreendimento mas o que certamente aconteceu aí é que houve houveram exigências que podem ser cumpridas que são factíveis só que não se quer pagar o preço eu não estou dizendo pagar o preço em termos de dinheiro somente não se quer nem de tempo nem de estudo nem de nem de inovação para fazer a coisa então se você não muda a visão você não vai chegar se você andar você quer uma coisa diferente mas anda pelo mesmo caminho você não vai chegar numa coisa diferente então nesse nesse caso e é nos casos que a gente ouve é uma coisa assim recorrente esse tipo de discussão a gente quer um ambiente saudável a gente quer quer que tenha o rio o rio capibaribe a gente possa nadar no capibaribe mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito para que a gente possa nadar no capibaribe ninguém quer fazer isso todos querem mudança mas ninguém quer mudar então você fala ela falou agora há pouco separar o lixo é uma coisa super simples separar o lixo em casa não precisa de 50 tonéis de cores diferentes não basta você separar em dois que já dá bem ninguém quer fazer isso então como é e por que que isso acontece eu não estou eu pessoalmente que estou aqui tendo o trabalho de separar o lixo não estou tendo nenhum benefício específico para mim e no futuro a geração futura que vai ter esse benefício pode até não ser nenhuma geração que está conectada a mim é meu neto é meu tataraneto daqui a 50 anos então a visão que a gente tem a visão da sociedade que a gente vive é uma visão muito imediatista e para você ter a preocupação e a postura de fazer diferente você tem que ter uma visão de longo prazo a gente só tem três minutinhos para acabar o programa queria dar um minutinho para cada um de vocês para fazer suas considerações finais falar um pouquinho mais assim para a gente fechar o assunto eu sei que foi pouco tempo o assunto é amplo a gente tinha muita coisa para falar ainda mas eu dou um minutinho para cada um fechar com suas palavras finais acho que beleza pode começar bom, eu acho que a tutela do meio ambiente a proteção do meio ambiente depende da congregação da atuação conjunta de uma série de atores sociais principalmente como o Heitor falou aí da sociedade civil organizada ao incorporar o meio ambiente como bem pertencente a cada um é de todos mas é de cada um também e a pessoa se apropriar daquela problemática e participar das decisões das discussões dos empreendimentos exercer a democracia direta os atos de democracia direta também são estão previstos na constituição não é só ir e votar é tomar se apropriar das discussões da cidade do meio ambiente isso eu acho que é fundamental eu acho que a gente está dando alguns passos importantes que é a implementação da educação ambiental nas escolas hoje a gente vê crianças pulsando repreendendo os pais ao verem o pai jogar o papel no lixo ao verem o pai não tomar uma atitude correta a educação ambiental a educação ambiental eu acho que é fundamental que a gente não teve nossa geração padeceu creio que é é importante o cidadão se apropriar disso e exercer os poderes que competem ele tem pedidos de informação ele tem como denunciar ao ministério público a delegacia do meio ambiente aos órgãos ambientais CPRH enfim ele pode participar mais ativamente da proteção ao meio ambiente apenas ele tem que se apropriar desse bem que é dele e é de todos eu só tenho um minutinho agora pronto eu vou falar em 30 segundos eu acho aqui que esse tipo de debate só ocorre só pode ocorrer numa TV pública então você que está nos escutando e todos nós temos que fortalecer realmente a TV universitária que nos possibilitou a debater uma coisa você não vai ver esse tipo de debate em nenhuma outra televisão vamos fortalecer a TV pública vamos aumentar a audiência vamos melhorar os equipamentos porque só assim a gente pode discutir essas questões que não aparecem em outras televisões 30 segundos os órgãos ambientais são responsáveis pelo papel a que que a lei manda eles trabalharem e a gente está na luta gente muito obrigado uma boa noite para vocês desculpe muito obrigado por ter vindo obrigado a você que nos acompanhou até agora queria desejar uma boa noite e até o próximo programa e até o próximo e até o próximo o próximo